Olá, tudo bem com você que tá aqui acompanhando o canal 10 a 10? Esse vídeo de hoje é bem descontraído, então aproveita pra se inscrever aqui no canal se você curte tênis de mesa. Clica no sininho pra receber as notificações assim que sair vídeo novo. E galera, eu quero fazer uma pergunta pra vocês. Vocês estão recebendo notificação assim que eu publico os vídeos aqui do canal? Tem uma galera bem grande que com frequência vem aqui e comenta que às vezes deixa o like, só que o YouTube não contabiliza o like que deixou. E também tem uma galera que tá com o sininho clicado, mas aí na hora que eu solto o vídeo, o YouTube não notifica. E eu queria saber de vocês se isso realmente acontece com vocês ou não. Isso é bem importante aí pra gente saber como é que tá funcionando o YouTube e pra ver se o YouTube tá fazendo a tarefa dele aí de notificar quem realmente clica no sininho. Hoje esse vídeo aí é só de alguns jogos que eu fiz. Esse dia eu nem ia jogar, na verdade, eu fui mais lá pra conversar com o pessoal, né? Mas eu nem ia jogar, só que aí a mesa tava aberta ali, eles tavam fazendo um esqueminha de próximo. Tipo, acabava 11 pontos e aí quem ganhou fica na mesa e quem perdeu fica de próximo, né? E aí eu já aproveitei pra jogar e aí gravei um vídeo pra vocês também pra poder passar um conteúdo legal e poder fazer um bate-papo aqui no canal com vocês. Eu queria saber como é que tá sendo pra você que tá chegando agora no canal e você que não joga o tênis de mesa. Se você tá conseguindo entender aí os movimentos, as técnicas, se você tá empolgado pra começar a jogar. Ou se de repente você tá querendo levar o tênis de mesa mais como um lazer mesmo, brincar e ter uma habilidade um pouco maior pra conseguir se divertir, né? Eu acho muito legal também se você curte jogar o ping-pong, se você quer aprender alguns segredos aí pra conseguir jogar melhor. E eu vou trazer no canal um conteúdo mais assim também, mais voltado pro pessoal que não entende nada de tênis de mesa, mas tem vontade de tentar praticar, tem vontade de começar a jogar, quer saber como é que faz os movimentos, qual o estilo de empunhadura, escolher pra quando vai começar a praticar. Então é bem tranquilo, eu quero trazer um conteúdo mais pra iniciação. Outra coisa também que eu quero perguntar pra vocês é se vocês querem saber sobre competições fora do Brasil. Vocês estão afim de saber de torneios internacionais, saber como tá o ranking mundial, como os brasileiros estão no ranking mundial? Eu acompanho muita competição. Em um dos vídeos há um tempo atrás aqui no canal, eu tinha comentado com vocês que competição de tênis de mesa, qual é o complicado de competição de tênis de mesa? Eu gosto muito e eu tento acompanhar praticamente todas. Só que o complicado é que essas competições, elas são todas foras do Brasil. E aí a gente tem um fuso horário que acaba atrapalhando muito, porque às vezes um jogador do Brasil, ele vai jogar lá do outro lado do mundo, e aí o jogo dele tá passando 4 horas da manhã aqui do Brasil. Então acaba sendo muito complicado também o fato da falta de atualização instantânea. Tipo assim, se um jogo mudou 30 minutos, é muito difícil de você saber que esse jogo foi alterado, porque acaba sendo mais complicado, sabe? Não tem tanto uma atualização instantânea que eu possa saber. E aí o conteúdo pra gerar esse conteúdo pra vocês acaba dando muito trabalho. Mas se vocês quiserem saber alguns dos torneios, eu posso trazer vídeo aqui sim, porque eu acho que vai ser bacana, principalmente pra galera que treina de fato tênis de mesa, que até participa de algumas competições, conseguir entender o que é que tá acontecendo lá fora, e principalmente conseguir acompanhar os jogadores, porque fonte de inspiração é fundamental no tênis de mesa. Você conseguir ver outros atletas, você conseguir ver os movimentos, as habilidades que eles têm em momentos decisivos, as jogadas ensaiadas que eles acabam treinando e aplicando realmente quando precisa, é algo que enriquece muito. Eu comento sempre aqui no canal que o tênis de mesa parece ser um esporte difícil, porque pra quem nunca jogou, a pessoa não conhece técnica e também nunca recebeu orientação de uma pessoa que tá de fora. Porque no momento que você começa a entender as técnicas, no momento que você começa a conversar com outros jogadores, você começa a fazer um lance de comunidade mesmo, um ajudando o outro a evoluir, você percebe que sua evolução é muito grande. Porque na hora que você tá na mesa praticando, você tá focado na bola e você não tem como você se auto-observar de fora. É por isso que tem muita gente que quando vai pra uma competição, tá assistindo um amigo jogar, por exemplo, né? E essa pessoa, ela consegue dizer tudo o que aquele jogador deveria fazer, mas não faz. Isso só acontece porque você tá numa posição confortável, você tá da arquibancada assistindo a outra pessoa jogar, você tá conseguindo ver quais são as falhas que ela tá fazendo no momento, e aí você, naturalmente, você já consegue ver que a pessoa poderia mudar alguns movimentos, mudar a técnica, às vezes diminuir a velocidade da bola, colocar mais efeito, ou atacar mais, né? Você poderia, a pessoa poderia fazer essa alteração, mas quem tá jogando não percebe. É por isso que o trabalho dos técnicos do tênis de mesa é fundamental, e a gente deve sempre lembrar de todos os técnicos do tênis de mesa, porque são pessoas sensacionais, e que a gente deve dar o reconhecimento. Um atleta profissional que vai pra uma competição sem técnico, a probabilidade dele perder é muito grande, porque o técnico conhece o jogador, o técnico treina aquele jogador, sabe o momento que o jogador tá inseguro, sabe os erros que aquele jogador tá cometendo, e o técnico consegue somar. Eu não sei se vocês assistiram aquele episódio do Dragon Ball, aonde o Gohan tá prestes a fazer o Kamehameha, mas ele tá com o braço machucado, e aí o Goku, esse aí é um desenho bem antigo, eu acho que a garotada de hoje em dia não vai ter assistido, mas o Goku vem e ajuda o Gohan a fazer o Kamehameha, eu acho que era pra conseguir destruir o céu, se eu não me engano. E cara, o técnico tem praticamente a mesma função, o técnico de tênis de mesa. Na hora que o jogador, ele tá desesperado, na hora que o jogador tá inseguro, na hora que o jogador não sabe o que fazer, o técnico vem, dá o conselho, coloca a mente do jogador de tênis de mesa no lugar, e aí sim ele consegue aplicar as técnicas que ele precisa. Pra vocês verem como isso é verdade, me diz um campeonato que os jogadores da seleção chinesa não tiveram um técnico acompanhando. Cara, se teve campeonato assim, foi um ou outro, porque todos os torneios, independente do nível, da qualidade, sempre tem um técnico da seleção chinesa ali do lado, treinando eles, porque eles levam a sério, não é brincadeira, e o técnico tem o seu fundamento e o seu papel, que é indispensável, tá bom? Galera, eu espero que vocês tenham gostado muito do conteúdo, foi mais um bate-papo com vocês, se você curtiu, deixa seu like, se inscreve no canal, clica no sininho pra conseguir receber mais notificação de vídeo novo assim que sair, e mandem seus vídeos, mandem suas dúvidas, comecem a praticar o tênis de mesa, coloque o tênis de mesa na sua escola, na sua igreja, no seu trabalho, divulgue o tênis de mesa, porque o brasileiro tá precisando muito de esporte pra conseguir se distrair, e principalmente criar alegria entre as famílias, galera, tênis de mesa é fundamental pra isso. Muito obrigado, se gostou do vídeo, deixa o like, a gente se vê numa próxima, e até mais. Tchau, tchau!